Eu sou Clarissa Tessio e nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Esse momento é um momento onde nós paramos, nos acalmamos, tranquilizamos a nossa mente e aguardamos com o coração aberto e os ouvidos espirituais atentos. Aguardamos para ouvir o que o nosso Deus tem para nós. E essa é a porção do seu dia, essa é a porção de hoje. Isso é alimento espiritual. Não deixe passar um dia sem ser alimentado, viu? Não passe um dia sequer sem se alimentar da Palavra de Deus, porque essa Palavra, ela é remédio para a tua alma. Essa Palavra, ela é vitamina. Essa Palavra aqui, ela dá imunidade espiritual a você. E aí você não se contamina, tá? Com as doenças desse mundo. Esse mundo está doente. As pessoas estão doentes. Esse mundo tem ensinado tanta coisa perversa, tanta sujeira. As pessoas ao nosso redor estão contaminadas. E se nós não estivermos com imunidade espiritual, nós vamos nos contaminar também. Tá? E eu quero conscientizar você disso, para que você saiba que sozinho você vai morrer. É isso mesmo que eu estou falando. Sozinho você vai morrer. Sozinho você não vai conseguir. Você vai adoecer. Você vai ficar vulnerável às ideologias, às mentiras, aos enganos, às armadilhas. Tá? Mas essa Palavra aqui, ela te dá força. Essa Palavra aqui, ela te enche de defesas, tá? Você fica com o seu organismo cheio de defesas. Assim como os anticorpos fazem na nossa saúde, eles nos defendem das doenças. Essa Palavra aqui, ela é anticorpo espiritual para você. Tá bom? Então vamos meditar nela. Se você estiver com a Bíblia, abre lá no Salmo 23. Se não estiver, eu vou ler aqui. Apenas a primeira. Porque nós começamos ontem falando e eu... Eu estou toda semana, assim, tentando tratar um tema para que a gente possa fixar essa Palavra, para que a gente possa deixar ela martelar mais no nosso coração. Toda programação tem uma palavra diferente, não é? Mas eu quero, sempre que puder, a gente dar continuidade. Sempre relembrando o que a gente ouviu ontem. Salmo 23 diz assim a Palavra do nosso Deus. O salmista Davi, ele diz, O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta, ou nada me faltará. Deixa eu relembrar aqui algumas coisinhas para você. Nesse Salmo, Davi, ele faz aqui um retrato de Deus, uma fotografia de Deus. Aqui a gente começa a entender mais como é profundo esse amor tão grande. Como vai muito além daquela frase, jargão, Jesus te ama, não é? É um amor verdadeiro, é um amor doador, é um amor de dar a sua própria vida por nós. E como um pai e uma mãe que ama o seu filho, ele demonstra o seu amor através do cuidado. Porque Deus, ele cuida de nós. Ainda que você não perceba, a Palavra de Deus faz com que você procure entender isso. Para que você fique até constrangido com o tamanho do amor de Deus. Para que você fique até envergonhado. Muitas vezes. Não estou dizendo que é isso que Deus quer que você fique envergonhado não, mas a gente fica. A gente fica constrangido quando a gente olha e diz assim, Ah, que amor tão grande. Senhor, eu não mereço. Eu não mereço o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não mereço o que o Senhor está me dando. Eu não mereço o teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu não mereço nada disso. Mas Deus, ele gosta de demonstrar o seu amor. Como eu. Como você, que é mãe, que é esposa. A gente gosta de demonstrar o nosso amor. E como é que a gente faz isso? Dizendo eu te amo? Ah, é dizer eu te amo. É claro que a gente precisa dizer às vezes, mas só dizer. A gente demonstra que ama com atitudes. Como é que a gente faz? Faz algo novo? Comprar um presente? Para os filhos a gente se esforça? Vai brincar um pouquinho? Dar tempo de qualidade a eles? Para quê? Para demonstrar o amor. A gente cuida, a criança cai, machuca. Qual é a mãe que dá as costas e diz? Ah, deixa ele lá. Não, a mãe corre lá. Vai soprar, vai abanar. Vai passar uma pomadinha. Vai fazer um negócio. Porque para demonstrar amor, para o filho sentir o quanto é amado. Isso é fundamental. Deus já dá esse instinto a gente como mãe. E aí Deus faz com a gente da mesma forma. Porque ele não quer. Ele não quer que a gente se sinta abandonado. Deus não deseja que a gente se sinta esquecido. E saiba que é uma das maiores armadilhas do diabo, amado, amada. O diabo, ele quer que você pense que Deus te esqueceu, sabe? O diabo, ele quer que você pense que o tempo já passou e Deus não está se importando mais com a tua súplica. O diabo quer que você se apegue apenas aos seus sentimentos. Ah, eu não estou sentindo Deus. Amado, amada, muitas vezes você não vai sentir Deus, tá? Sentir Deus é bom demais. Eu luto para sentir Deus todo dia. Eu busco sentir Deus nas coisas. Mas tem realmente alguns momentos que você não vai sentir Deus. E aí quando o diabo entra na história para tentar te convencer que Deus te esqueceu. Para tentar te convencer que Deus, ele não está se importando com o que você está passando. Mas aí eu chego aqui através da Nova de Paz para dizer que ele está se importando sim. Para dizer que ele está atento a cada detalhe aí da tua vida. Dizer que ele está prestando atenção em tudo, viu? Deus está dizendo isso a você nessa manhã. Eu estou olhando para tudo, minha filha. Eu estou vendo cada palavra contrária em relação a você. Eu estou vendo cada levante. Eu estou vendo as tuas dificuldades financeiras. Eu estou vendo lá aquela dificuldade tua com teu filho. Eu estou vendo lá aquela luta tua com a tua filha. Eu estou vendo aquela dificuldade, aquele problema, aquela crise no teu caçamento. E eu estou cuidando de tudo. Eu sou Deus de provisão. Eu sou teu pastor e de nada você terá falta. E é isso aqui que Deus quer mostrar através do Salmo 23. Eu amo, eu cuido. E você precisa ter isso cravado no seu coração como uma tatuagem. Deus, ele me ama. E Deus, ele cuida de mim. Ele cuidou até hoje, vai continuar cuidando. E aí, por Deus, nos cuidar tanto de nós. Nos conhecer tanto. Ele sabe como nós somos ansiosos. Deixa eu só relembrar aqui a você. Você que está aí nervoso, com a mão na cabeça, correndo para um lado e para o outro. Principalmente as mulheres. Me parece que as mulheres, elas têm uma propensão maior a terem ansiedade. Eu não estou falando aqui baseado em nenhuma pesquisa, nenhum dado científico, não. Eu estou falando pela minha experiência de vida. Que mulher é um ser emotivo. Completamente emotivo. Mulher, ela chora. Mulher, ela fica preocupada com tudo. Mulher, ela se apega aos detalhes. É uma palavrinha. Acaba com o dia dela. Meu Deus do céu. É uma pressão que vem de fora e a gente fica para morrer. Deixa eu falar com você, ansioso. Deixa eu falar com você, ansiosa. Isso aqui sim, é uma pesquisa que eu vou ler aqui, mas eu vou ler de uma maneira que você vai entender. De uma maneira bem clara. De 100% da nossa ansiedade, 40% dela está atrelada a coisas que a gente está preocupado, mas não vai acontecer. Tá? Tem coisas aí que você está muito preocupada, mas que nem vai acontecer. Está doente, está pensando que vai morrer, vai não. Pronto, já se preocupou. O filho adoeceu, meu Deus. Vai morrer, vai não. Está se preocupando à toa. Fulano foi demitido, é você também. Passa a semana morrendo por dentro. Não aconteceu, você não foi demitido. Mas está ansioso, está preocupado. Então, 40% das coisas que nos deixam ansiosos, são coisas que não vão acontecer. Eu só estou querendo te mostrar aqui essa pesquisa para que você entenda como você perde tempo ansioso. Como você se desgasta emocionalmente ansiosa. Você gasta a sua saúde por uma coisa que não vai acontecer. Está certo? Então, veja. Se você não está ansioso aí por coisas que não vão acontecer. É por isso que Jesus faz lá. Olha aí para o lírio dos campos. Olha aí para as aves do céu. Fica tranquilo que eu estou cuidando delas. Você está aí. O que é que você vai mudar aí no seu dia? Você pode acrescentar uma hora que seja na tua vida? Pode não. Você não pode fazer nada. Então, tem coisas que a gente se preocupa que não vão acontecer. Então, olha. Vê aí essa tua preocupação. Será que vai realmente acontecer isso? Será que vale a pena realmente você estar focado, gastando sua energia, gastando suas forças nisso? Estou te alertando para você combater isso aí. Outra coisa. 30% dessas coisas que te deixam ansioso e ansioso, são coisas que você não vai mudar. Porque foram coisas do passado. É uma culpa, é uma mágoa, é uma falta de perdão. Você fica ansioso em relação àquilo. É um sentimento em relação a alguém. Coisas do passado que te deixam ansioso. E aí tem uma série de coisas aqui que eu estou apenas pincelando para você, para mostrar a você que a tua ansiedade não vale a pena. Ela é improdutiva. Ela não produz benefícios. Ela é irracional. Você não pensa direito e ela é prejudicial. Ela prejudica a tua mente e teu coração. Então, é hora de você se alertar. É hora de você despertar. Porque eu estou te alertando aqui. Para você começar a olhar para dentro de você. Se examinar e dizer, epa, eu estou sofrendo à toa. Epa, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Então, eu preciso aprender que Deus cuida de mim. E que eu me preocupo com coisas que eu não deveria estar me preocupando. Está certo? Tem coisas, amado, amada, que não são da tua responsabilidade. Que você está gastando energia com ela. E aí o salmista, ele começa a escrever. Ele que cuidava de ovelhas. E eu fico imaginando ele lá no pasto, olhando para as ovelhinhas dele. Igual eu fico lá olhando para as minhas galinhas. Que eu acho a coisa mais linda do mundo. Elas lá dentro do galinheiro, os pintinhos. Eu fico só observando. Porque a gente pega amor, né? Eu fico imaginando ali o salmista Davi olhando para as ovelhinhas dele. E eu fico vendo ele olhando para a imagem dele. E dizendo assim, eu sou o pastor dessas ovelhas. Eu cuido delas. Elas não precisam se preocupar com nada. Ei, você não precisa se preocupar com nada. Deus está cuidando de você. O teu pastor. Aí Davi, ele olha para ele e diz assim. As ovelhas, elas acordam. E elas não precisam se preocupar com que água elas vão beber. Porque elas sabem que tem água. Deus está falando aqui. Vai escutando. Elas sabem que tem água para beber. Aleluia. As ovelhas também não precisam se preocupar com comida. Porque elas sabem que eu vou levar elas para pastos verdejantes. Então elas não ficam. Elas não acordam gritando. Elas não acordam desesperadas. Elas não acordam chorando. Ah, o que eu vou comer hoje? Ah, o que eu vou beber hoje? Ah, será que hoje um lobo vai me matar? Ah, será que hoje um urso vai vir e vai levar meus filhinhos? Ah, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Meu Deus do céu! Não, a ovelha simplesmente acorda. E vai viver. Ei, amada, acorda e vai viver. Vai viver. Confia em Deus e deixa essa mente tranquila. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de perturbação sobre a tua vida. Eu repreendo agora todo espírito ruim, de pensamento negativo, que quer tomar a tua mente. Que quer arrebentar com a tua saúde emocional. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Aí o salmista, ele fica lá só pensando. O Senhor é o meu pastor. Assim como eu cuido das ovelhas. Deus, Jesus. Tu és o meu pastor. Eu só preciso acordar. E viver minha vida. Eu não preciso estar desesperado, preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como é que vai ser as coisas. Se Jesus vai fazer, se Jesus não vai fazer, como é que ele vai fazer, que horas ele vai fazer. Não! Eu só preciso viver. E viver tranquilo. Viver sem temor. Aí ele começa aqui dizendo, pastor, supra as necessidades, prover alimentação. O pastor protege. Protege contra os inimigos, contra os perigos. Vem a raposa. Vem o que vier, meu irmão, pra comer as ovelhinhas. O pastor tá lá. O pastor tá lá. O pastor tá aí. O pastor tá com você. Sinta-se uma ovelhinha agora ali. No rebanho. Ah, o pastor tá com o olho em você, filha. O pastor tá olhando pra você, filho amado. Ele não vai tirar o olho de você, não. Quando o predador se aproxima, ele tá ligado. Ele tá observando. Não se preocupa. Que o inimigo não vai fazer nada com você. Não se preocupa. Porque o cargo de cuidador é de Deus. É do pastor. Não é da ovelha. A ovelha não vai conseguir lutar e dar um golpe mortal. No urso. Não. É você quando fica tentando, planejando lutar com sua própria força. É, você tenta acreditar que você vai virar agora uma ovelha lutadora de jiu-jitsu. Ovelha não luta jiu-jitsu. Ovelha não sabe enforcar o urso e matá-lo. Quem faz isso é o pastor. Quem põe o urso pra longe pra correr é o pastor. O pastor cuida do seu rebanho. O pastor afugenta os predadores. Aleluia. Saiba que o diabo, ele fica tentando o tempo todo usar as pessoas contra você. Sabe que o diabo, ele gasta as energias dele constantemente pra tentar planejar algo contra a tua vida. Mas é de balde. Porque o teu pastor tá com o olho bem atento em você. Você é precioso. Você é preciosa. Menina dos olhos de Deus. Você é uma ovelha deste rebanho. E ele vai cuidar até o fim de você. Outra característica aqui. É que o pastor, ele guia. Ele guia, ele mostra o caminho. Quando a ovelha tá confusa, sem saber pra onde ir. Amado, amada. Coisa ruim é quando a gente não sabe pra onde ir. A gente não sabe que decisão tomar. A gente não sabe que escolha. Ah, eu escolho o que aqui? Eu não sei. Eu não sei como é que eu faço. Na educação da minha filha. Ah, ela tá dando todo trabalho nessa área. O que é que eu faço? Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O teu pastor dá direção. E ele dá direção através da palavra. Por isso você precisa comer essa palavra todo dia. Pra você ficar cada dia mais limpo. Cada dia com a mente mais evoluída. Mais próxima dele. Cada dia mais parecidinho com Jesus. Ele dá direção. A ovelha não vai pra onde ela quer, não. A ovelha não vai pra onde ela quer. O pastor que vai levando a ovelha. O pastor vai conduzindo. E pra onde ele conduz? Pro lixão? Não. Ele conduz para pastos verdejantes. Quem come lixo é bode. Dizem que os bodes são conhecidos como os lixeiros do sertão. Eles comem até lata, meu irmão. O bode come de tudo. Mas ovelha não. Ovelha é um animal que é muito seleto quanto a sua alimentação. Ele cuida do que ele come. Do que ela come, a ovelhinha. Ela come pasto bom. E o pastor, sabendo dessa característica da ovelha, ele conduz ela para pastos verdejantes. Aleluia! Deus está te conduzindo para lugares onde você se alimenta. Onde tem fartura, meu irmão. Onde tem fartura, meu irmão. Agora, caminha com o pastor. Caminha com o pastor. Ele sabe pra onde ele está te levando. Talvez, aquele pasto de lá pareça melhor. Escuta o que eu estou falando aqui. Talvez, você ache que indo para ali é mais gostoso. Ali é melhor. Por aqui é desse jeito. Ah, eu estou perdendo os prazeres dessa vida. Fico aqui nesse rebanho. Acompanhando esse pastor. Enquanto ali tem comida boa. A direita também tem muitas ofertas. Continua com o pastor, minha irmã. Continua com o pastor, meu irmão. Fica com ele. É o melhor caminho. Ele mostra o caminho. Amada, Deus vai te dar direção nesse negócio. Busca a presença dele. Come essa palavra. Segura que você vai ficar com seus ouvidos afiados, afinados para ouvir a voz dele. Porque ele vai te dizer o que você deve fazer. Segura essa palavra nessa manhã. O teu pastor vai te dizer o que você deve fazer. Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar para onde você deve ir e como você deve proceder. É o teu pastor que faz isso. E por fim, para a gente orar. Eu quero ir aqui numa característica do pastor também. E é uma característica forte. Davi, ele olha para as ovelhinhas. E ele diz que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Tranquilidade. Joga a ansiedade embora. Deixa a ansiedade para lá. O pastor está cuidando de tudo. E uma outra coisa. É que o pastor, ele corrige. Você sabe que o teu Deus, ele te corrige, né? Como a gente faz com os nossos filhos, viu? Se tem uma coisa que mãe não gosta de fazer é colocar o filho de castigo. Eu faço de tudo. Faço de tudo, de tudo, de tudo. Porque é horrível. É horrível colocar os nossos filhos de castigo. A gente chora. Eu já fui para o quarto chorar. Eu já fui para o quarto chorar um tanto de vezes. Quando eu precisei colocar a Clarinha ou Maria Alice de castigo sentadinha. Aí ficar no quarto o dia todo. A gente se faz de durona, mas a gente não está. A gente não está ali. A gente só está fingindo que está durona. Mas não é. Aquilo dói. Aquilo dói para a gente. A gente vê lá. Todo mundo brincando. As crianças. Está lá o cachorrinho latindo. O brinquedinho dela lá no outro quarto. Está lá a televisão ligada. Ela vem na irmãzinha brincar. E ela está lá no quarto. Trancada. Por quê? Para pensar no que ela fez. No que ela fez de errado. Não é assim? A gente não faz isso? Pronto. O nosso pastor, ele também nos corrige assim. E saiba quando Deus, ele te corrige. Ele também tem sentimentos. Viu? O nosso Deus, ele também sente. Porque ele sabe que te dói. Mas assim como a mãe, ela sente em relação ao seu filho. E ela sabe que dói, mas que é para o bem dele. O teu Deus, ele sente, mas ao mesmo tempo ele fica feliz. Porque ele sabe que tudo isso está cooperando para o teu bem. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu faço essa comparação para você entender mais um pouquinho do amor de Deus. Como ele é lindo. Como ele nos entende e sabe trabalhar conosco. E agora vamos para o pastor? Eu usei a ilustração da mãe com o filho. Vamos com o pastor agora. O pastor, ele corrige. Tem um fato que ele é pouco conhecido, mas eu quero contar aqui para você. Existe um costume entre os pastores de ovelha. Quando uma ovelha, ela é muito rebelde e ela foge. Tem umas ovelhas que elas são assim. Ela se perde com frequência do grupo. Ovelha rebelde. Está lá o rebanho, mas ela... Ela é uma louca, ela é insana, ela é desorientada. Insensato, como diz lá em provérbio. Não, ovelha é insensata. Pronto. Ela gosta de se desgarrar do rebanho. A ovelha vai para longe. O pastor vai e busca. Põe ela lá de volta. A ovelha vai para longe. O pastor vai lá e busca de novo. Como Jesus faz com a gente. Ele busca. Ele repreende. Ele dá direção. Ele faz do jeito que ele sabe fazer. Escuta essa história aqui. Chega uma hora. Que o pastor, ele vê que não tem alternativa. E ele toma uma atitude drástica. Quer saber o que ele faz? Ele quebra a perna da ovelha. Pá! Quebra! Aí você pode pensar assim. Ah, mas como é que uma pessoa, um pastor que diz que ama, não é? Como é que ele cometeria tamanha crueldade? Amado ou amada do Senhor. Essa é a forma que o pastor, ele encontra da ovelha voltar a ser obediente e ficar pertinho dele. Porque a ovelha, ela fica debilitada. Porque a ovelha, ela fica sem forças. Ela fica sem condições de se locomover ali sozinha. A ovelha fica com a patinha quebrada para que ela não saia mais daquele lugar seguro e seja devorada. Aí eu pergunto, é melhor você com a pata quebrada perto de Jesus ou você devorado pelo urso, pelo leão, pelos inimigos? É melhor você perto de Jesus com alguma dificuldade, seja na saúde, no casamento, onde quer que seja, onde quer que seja a tua pata quebrada? É melhor assim? Ou você lá no mundo, acabado, caminhando para o inferno? O que é melhor? É amor ou não é? É amor! É amor e Deus sabe amar. Deus, ele sabe trabalhar, é por isso que ele quebra a minha pata, é por isso que ele quebra a sua pata muitas vezes, amada. Ovelha, a ovelha do Senhor. Aí a ovelha agora, sim, a condição de se locomover sozinha, ela só precisa aprender a confiar no pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, filha amada de Jesus. Talvez você esteja com a pata quebrada hoje. Como assim, Clarice? O que é essa pata quebrada? O que ela significa? É um problema, eu não sei. Jesus pegou tua pata assim, ó, te quebrou porque você estava fugindo. Você estava indo para longe. Você não estava mais querendo depender dele, sabe? E por amor, por amor, ele te atrai. Porque ele quer você perto. E não é porque ele precisa de você, não. Mas é porque ele te ama. E ele sabe que, para você, é melhor você estar assim. Doente. Sem condições. De se locomover. Algumas vezes que você sentir muito aquela dor, sabe o que ele vai fazer? Você já viu a figura de um pastor pegando a ovelhinha e colocando ela aqui em cima? Ele vai fazer isso com você. Nas horas mais difíceis. O teu pastor, o teu Jesus. Talvez você esteja nesse momento agora. Ele não vai deixar você lá, não. Porque você está com a perna quebrada, que ele quebrou, não. Ele vai pegar você assim, como eu pego minha Maria Alice pequenininha. Coloco na cacunda. Pronto. Ele vai pegar você e vai colocar você aqui, ó. Ele vai te carregar. Até o ponto você conseguir caminhar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus pela sua aprovação. Você pode dar um glória a Deus pela sua luta. Sinta esse amor aí nessa manhã. Esse amor tão lindo, esse amor tão grande, esse amor tão puro. Aleluia. Esse amor que você deve cada dia mais depender e depender e depender. Ele não vai desistir de você. Você pode pecar. Você pode fugir da presença dele. Mas ele vai lá te buscar. E se for preciso, ele quebra a tua perna. Ele quebra a tua pata. Pra você ficar juntinho. Até aprender a andar. Amado, chega uma hora que a perna sua vai calcificar, tá? Você vai começar a perceber que é melhor ficar ali mesmo. Isso. E quando você ficar curado, você já vai estar acostumado ali a depender do seu pastor. Você já vai estar entendendo como é que ele trabalha, o quanto ele te ama. Talvez hoje você esteja sentindo que tá tudo dando errado. É uma porta que ele fechou. É uma dificuldade que chegou na tua vida e você tá sentindo que tua força foi embora. Talvez foi Jesus que, como teu pastor, ele fez isso. Porque quem sabe você tava disperso por aí. E aí ele atrai, ele chama a tua atenção. Como ele fez aqui na pandemia, sabe? No mundo. Foi uma maneira dele dizer Ei, olhem para mim. Eu sou Deus. Eu não estou falando apenas de um vírus, não. Mas eu estou falando, eu estou falando de todo um contexto de dificuldades financeiras, de perca de emprego, das atividades econômicas destroçadas. Eu estou falando de pessoas que estão se deixando levar e estão com as suas emoções a mil. É uma maneira de Deus chamar a atenção. Deus quebrou a pata do mundo. E disse, ou vocês ficam perto de mim, ou vocês vão se acabar. Aleluia. É hora de correr pra perto dele. É hora de correr pra perto do Senhor. Se ele quebrou hoje, olha, a sua patinha. Fica perto dele, você vai se curar. Vai dar tudo certo, viu? Eu vim aqui pra dizer a você, não só que Deus quebra a pata, e ele faz você sentir dor ou não. Ele cuida. Ele põe no ombro. Ele põe remédio também. Ele dá alimento. Ele faz carinho. Aleluia. Mas você vai ficar curado também. Eu também vim pra dizer isso. Que vai chegar uma hora que você vai se curar. Mas quando você aprender, quando você aprender que o melhor lugar pra você, que você deve estar ali nos peizinhos do seu pastor. Então, um," para��ar, eu tenho que ouvir essa tóra para os que eu faria. E eu vou fazer um ponto que eu forgive me. Você vai ficar curando ass scars, mas você vai ficar curando as minhas. Mas quando você derruba o coração, você vai ficar curando as minhas. E eu� oferta. Já tu devo acontecer esse negócio ainda,